Faz a carinha aqui, é essa carinha aí, que mãe acorda de manhã? É, faz de novo, deixa eu ir mais uma vez. É o bincão assim? O que que mamãe fala quando ela acorda de manhã? Ela fica brava? Ela fica brava? Fica? Ela fica brava quando você acorda ela? Mostra, tia, o sapatinho, então. Olha, tia, o que você me deu. É lindo esse sapato? É. Nossa, olha. Você está vendo, olha. É? Tia, eu estou bonita? Pai! Pergunta, tia, se você está bonita. Olha para cá, olha para cá. Olha para o pai. Olha para cá, olha. Estou estragando, filho. Olha para cá. E deve ter beijado bem para ela. Fala assim, te amo, tia. Te amo, tia. Um beijo, tia, Renata. Um beijo, tia, Renata. Olha lá a boia. Olha a boia. Senta na boia e fala um beijo. Posso olhar a boia? Senta na boia e fala um beijo, Renata. A boia da Reloqui. Vai, senta na boia para eu te ver, lá dentro. Olha lá a boia da Reloqui. Olha como você vem aqui. Aí, olha que linda. Olha que linda. Pai, não. Cruza as pernas para a tia ver aqui, Renata. Agora o pai, olha o pai. Que linda, pai. Agora isso, pai. Que linda. Parada. Dá um sorriso. Dá um sorriso para ela. Incridente. Tubi.